Olá a todos, eu sou Igor Gadelha, ao meu lado está Gustavo Zuc, repórter da Colônia Igor Gadelha, e nós vamos entrevistar agora o ex-governador de São Paulo, João Dória. Governador, muito obrigado pela visita ao Metrópolis e pela entrevista. E eu já começo perguntando, o senhor já direto ao ponto, o senhor está aí mais de um ano já afastado do governo de São Paulo. Eu queria saber do senhor como é que está a vida longe do poder, como é que tem sido esse período longe do poder, que o senhor contasse um pouco para a gente. Igor, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, Gustavo, obrigado também, obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. É a vida que eu tive durante 45 anos, antes de vir para a política. Eu venho do setor privado e retornei para o setor privado, então não há impacto nessa transição para quem já tinha a experiência do setor privado. Eu reconheço que para aqueles que estão na política e fizeram toda a sua carreira, a sua vida na política, sair da política deve ser algo complexo. Não é o meu caso. Eu saí da vida partidária, da vida política e de qualquer envolvimento com atividade pública e não pretendo retornar. Eu vivo feliz hoje retornando à minha família, ao convívio dos meus amigos e à minha atividade privada. Não tenho mágoa, não tenho nenhuma referência negativa da política. Ao contrário, eu tenho boas recordações e a identificação de que a vida democrática se faz com a política, com partidos e com o diálogo. Primeiro, bom dia, governador, tudo bem? Obrigado, Gustavo. Bom dia, os internautas. Gostaria de perguntar assim, o senhor deixou o PSDB, que foi o partido, parece que faz muito tempo, mas foi ano passado que o senhor deixou o PSDB, ainda concorreu nas prévias do PSDB e muita gente no PSDB, de uma certa ala do PSDB, aponta o senhor como dos pivôs dessa situação difícil que passa o partido hoje. Eu queria que o senhor, se o senhor pudesse falar, se o senhor concorda ou não com essa afirmação e uma avaliação dessa situação hoje do PSDB, que é um partido que sempre teve candidato à presidência, sempre teve muitos governadores e hoje passa por uma situação de deteriorização. Bem, Gustavo, a verdade é ao contrário. Nós somos o pivô do sucesso do PSDB. O PSDB, comigo, foi eleito prefeito da cidade de São Paulo no primeiro turno, até hoje, uma única vez na história política de São Paulo. Foi a nossa eleição em 2016, onde vencemos Fernando Haddad, que era o prefeito da cidade de São Paulo e outros bons candidatos que também disputavam ali. Em 2018, repetimos a vitória, assumindo o governo do estado de São Paulo e fizemos por São Paulo a maior base do PSDB no país, com 252 prefeituras. Nem a figura memorável de Mário Covas, ou de Franco Montoro, ou de José Serra, conseguiram ter tantas prefeituras do PSDB como no nosso governo. Então fizemos ali uma base sólida do PSDB. Eu venci todas as prévias, as quais disputei, prévias para a prefeitura de São Paulo em 2016, para o governo do estado em 2018 e para a presidência da república em 2022. Apenas o partido entendeu que a vitória ali não podia ser consagrada para que eu pudesse disputar em nome do PSDB. Eu não tenho mago, não tenho crítica, mas o fundamento é que nós fizemos uma fortaleza do PSDB em São Paulo. Eu não estou mais há um ano que eu não estou mais no partido, tomei a decisão de ficar fora da vida partidária e fora da política também. Então o PSDB tem que encontrar os seus caminhos, as suas soluções, a sua renovação. Eu tenho uma grata memória do PSDB e daqueles que fundaram, formaram e exerceram os seus mandatos, tanto no executivo quanto no legislativo, pelo PSDB. O partido ainda tem bons nomes no executivo, no legislativo, tanto federal quanto estadual. pode se recuperar e encontrar o seu próprio caminho. Mas é importante buscar talvez a linha e o horizonte da renovação. Governador, o senhor voltou para a vida privada, o senhor comanda hoje o LID, como já comandava antes, mas está mais dedicado ao LID. E a gente viu notícias recentes de que o governo Lula proibiu alguns integrantes do governo de participarem dos eventos do LID. Como é que o senhor recebeu isso? O senhor já atuou, já pediu desculpas ao presidente Lula por conta de declarações. Como é que está a relação hoje do senhor do LID com o governo Lula? E essa proibição ainda permanece? Primeiro, não há essa proibição. Dois, é uma relação republicana entre o governo e as atividades do LID. O LID tem como chairman of the board, ou seja, aquele que comanda o LID, eu sou co-chairman, o Luiz Fernando Furlan, que foi ministro do presidente Lula, foi ministro da indústria e comércio do presidente Lula. Temos no nosso board também o Roberto Rodrigues, que foi ministro da agricultura do presidente Lula. O senhor acaba que o senhor é muito, a figura, a foto do LID acaba sendo muito atribuída ao senhor também, por isso que eu falo sempre que o senhor está comandando o LID. É, mas na verdade é um time. Hoje também nesse board tem o Henrique Meirelles, que foi ministro também do presidente Lula, porque ele foi presidente do Banco Central com a condição e o status de ministro. E um outro ex-ministro, não do presidente Lula, mas do presidente Fernando Henrique, que é Celso Laffer, que foi ministro das Relações Exteriores. E há vários outros também nomes proeminentes. Então o LID tem um papel importante dentro da economia brasileira e também na multilateralidade. O LID tem 15 escritórios fora do Brasil. Está em todos os continentes, sem exceção. Está na África, na Oceania, na Europa, na Ásia, na América Latina. E muito presente e muito ativo com eventos que realiza e eventos que são feitos, Gustavo, para promover o Brasil e as oportunidades de investimentos aqui no Brasil. E especialmente agora que o governo Lula reintroduziu, vamos dizer assim, o Brasil nessa globalidade institucional, diplomática e comercial. O Brasil estava afastado, infelizmente, por circunstâncias, dessa inserção global. O presidente Lula, com as viagens que tem realizado, com as interfaces que tem promovido, ao lado também dos seus ministros, não só o ministro das Relações Exteriores, mas os ministros das áreas econômicas, sociais, também a ministra de meio ambiente, o Brasil foi reinserido dentro desse contexto. Então, nós temos boas oportunidades no mercado internacional para atrair novos investimentos ao Brasil. Inclusive daqueles que estavam bloqueados, Igor. Havia fundos investidores que bloqueavam o Brasil por conta da falta de política pública, de proteção ambiental e de respeito ao meio ambiente. Já no atual governo, com uma postura completamente diferente, houve um desbloqueio desses investimentos. E eu me refiro aqui, não investimentos na área ambiental, investimentos de forma geral. Fundos japoneses, fundos europeus, notadamente do norte da Europa, estavam distantes do Brasil. Hoje já estão reinseridos. Então, há uma perspectiva muito boa para o Brasil e o LIDI tem contribuído nesse sentido. Só para complementar ainda sobre isso, o senhor se arrepende daquelas declarações que deu ainda, acho que ainda quando era governador de São Paulo, prefeito, e o então ex-presidente Lula estava naquele momento da prisão, o senhor falou ali de que ele podia ir lá para a Tremembel. O senhor se arrepende dessa declaração? O senhor acha que foi fora do tom? E emendo a segunda pergunta. O senhor acha que há algum espaço para um diálogo direto entre o senhor e o presidente Lula? O senhor já tentou uma conversa agora que está fora do poder, que até já pediu desculpas públicas a ele? O senhor já tentou uma conversa direta, uma reunião com ele? Igor, vamos responder por partes. Primeiro, foram impróprias as minhas colocações. E quando você sai da atmosfera da política, você entra, eu diria, num clima mais pacificador, mais de equilíbrio. A política muitas vezes leva você a manifestações duras, e muitas delas impróprias também. Mas sobre as quais eu sou responsável. Eu não posso dizer que, por ter falado que não devia, que a responsabilidade não era minha. Se falei, a responsabilidade é minha. Então, eu sim pedi desculpas ao presidente Lula, porque fiz colocações impróprias, inadequadas em circunstâncias, e sobre as quais eu já publicamente transmiti as desculpas. Não há nenhum problema em que você reconheça os seus erros, Gustavo, Igor, porque as pessoas são reconhecidas com a sua capacidade de pedir desculpas, de reconhecer os seus equívocos, os seus erros. Isso não diminui uma pessoa. Ao contrário, pode até contribuir para engrandecê-la. Eu não fiz com este objetivo, mas fiz para repor a verdade e reconsiderar colocações impróprias, repito, que fiz em relação ao presidente Lula. Eu não fiz nenhuma solicitação de encontro e audiência com o presidente Lula. Entendo que ele tem um volume de responsabilidades a cumprir e uma agenda intensa. Eu sou um ex-governador, um ex-prefeito de São Paulo, hoje atuando na sociedade civil, mas principalmente, Igor, um brasileiro. Eu amo o meu país. Eu gosto do Brasil. Não quis mudar, não quis deixar o Brasil. Não tenho nada contra aqueles que tomam decisões de morarem fora do Brasil quando podem fazer isso, mas eu quero continuar aqui, ajudando, contribuindo para o bem do meu país, fora da política. Não pretendo, repito, voltar à vida pública, mas quero ajudar a todos aqueles que estão e que vierem estar na vida pública. Eu, hoje, e aí eu concluo, entendo que nós temos que apoiar o governo federal, o governo Lula, para que dê certo e não torcer ou trabalhar para que dê errado. Você pode ser favorável ao presidente Lula, pode ser favorável ao PT ou pode ter uma outra visão. É justo, até o contraditório, é parte da vida democrática de um país. Mas eu entendo que você não pode torcer pelo mal do seu país. Se você torcer pelo mal de um presidente ou de um governador ou de um prefeito de onde você vive, você não vai estar fazendo nenhuma contribuição positiva para melhorar a qualidade de vida das pessoas, todas elas, das mais humildes e mais pobres, aquelas que fazem parte do setor produtivo. Campanha eleitoral se faz em ano eleitoral, exclusivamente. Fora disso, todos temos que torcer a favor e, se possível, trabalhar a favor, que é a minha torcida e o meu trabalho, a favor do Brasil. E eu espero que o presidente Lula tenha êxito no seu governo. Como espero também que Tarcísio Gomes de Freitas, que é meu sucessor no governo de São Paulo, tenha êxito no governo de São Paulo. E o Ricardo Nunes tenha êxito na prefeitura. São dois sucessores que hoje ocupam cargos que recentemente eu ocupei. Mantendo ainda esse assunto, o senhor falou a palavra erro, que o senhor errou ao criticar o presidente Lula. Em 2016, o senhor era visto como o grande nome da direita brasileira, em oposição a muitos anos de governo de esquerda. O senhor acha que o senhor errou em se colocar como um candidato de direita, que reavivou essa direita, que posteriormente desembocou em Jair Bolsonaro? E, emendando uma segunda pergunta, hoje o senhor se define como um homem de direita, um homem de centro, um homem de esquerda, de centro-esquerda. Como que as pessoas que votaram no senhor lá atrás podem olhar para o João Dória hoje? Eu me defino como um democrata. Eu não sou nem direita, nem esquerda. Eu sou um democrata. A população brasileira não tem essa preocupação. Sobretudo o eleitor. O eleitor não identifica quem é a esquerda, quem é a direita. São aqueles que têm vínculo partidário, que exercem isso mais à esquerda ou mais à direita. O eleitor, o cidadão comum, independentemente da sua classificação socioeconômica, ele não tem essa preocupação. Mas eu sou um democrata. Sou filho de um deputado caçado pelo golpe militar de 64, exilado. Eu fui para o exílio também. Fiquei dois anos no exílio. Meu pai ficou dez anos, que era a determinação do ato institucional número um da ditadura, que todos os que tivessem seus mandatos ou a sua cidadania caçada tinham que ficar dez anos fora do Brasil. Mas eu sou um democrata. E eu queria só fazer um pequeno reparo, Gustavo. Não foi o arrependimento das posições contrárias ao presidente Lula, e sim de manifestações e de frases que eu dirigi a ele de forma imprópria, inadequadas. Eu tenho as minhas posições. Minhas posições hoje são posições democráticas de diálogo. Temos que dialogar com a esquerda. Todos temos, porque isso é saudável, positivo, e dialogar com a direita também, e com aqueles que têm posições, diria, mais centrais, centro-esquerda ou centro-direita. O único diálogo difícil são com os extremistas. E por quê? Os extremistas não gostam de dialogar. Aqueles que vivem na extremidade da esquerda ou da direita não gostam do diálogo, gostam de impor posições. Isso não é contributivo para a democracia. A democracia se faz e se valoriza, onde você respeita o contraditório, respeita posições que não são iguais às suas, mas sabe construir e sabe reconsiderar aspectos que possam melhorar a situação e a vida das pessoas. Então, só para falar, então, que o Bolsodória de 2018 foi um erro também, assim como as palavras mais duras dirigidas ao presidente Lula? Eu vou dividir em duas partes a resposta. O Bolsodória não foi uma criação nossa, nem minha. Surgiu naturalmente, surgiu no interior do estado de São Paulo, em 2018, já naquela etapa final. No último mês, em setembro de 2018, às vésperas da campanha. Naquela circunstância, aquilo foi contributivo para nós. Mas eu logo no início do governo Bolsonaro percebi que as posições que ele expôs, exclamou durante a campanha, não eram aquelas pelas quais a convicção estava se materializando. Demitiu ministros em menos de dois meses. Demitiu o Gustavo Bebiano, que depois até, por circunstâncias, veio a perder a sua própria vida. Dois ministros, o general Santos Cruz, pessoas de bem. O Bebiano eu conheci bem, o general Santos Cruz também, e colocou o governo dentro de uma extremidade à direita nociva ao país. E depois se viu a nocividade se materializando num comportamento muito inadequado, diante da pandemia, onde eu fiquei ao lado da vacina, do distanciamento, da ciência e da vida, e o presidente Bolsonaro, infelizmente, da cloroquina e da morte. São posições que me distinguiram em relação ao presidente Bolsonaro. Não estou aqui para fazer crítica em relação ao passado, repito, estou ausente da política, mas eu tenho certeza de que eu fiz a escolha certa. A escolha pela vida e a escolha pela defesa e a proteção às pessoas. E isso não colocou a política à frente da ciência. A ciência e o bom senso ficaram à frente da política. Governador, o senhor tem ressaltado muito que está à frente da vida empresarial. Como é que o senhor vê hoje o cenário econômico? O senhor conversa aí nos seus eventos também com muitos empresários, com empresários não só brasileiros, como de outros países. Quais são as perspectivas econômicas que o senhor vê hoje para o Brasil? Com a política do alto a governo, que o senhor tem visto, a política econômica, com a política monetária do Banco Central, dos juros baixanos, quais são as perspectivas econômicas que o senhor vê para o Brasil, considerando também o cenário internacional? Importantes pontos que você coloca, Igor. Eu vejo como um ponto positivo do atual governo. E eu queria destacar aqui a figura do ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad é a grande surpresa desse governo. Não pela sua incapacidade, ao contrário. Mas não se tinha a expectativa de que ele fosse um homem tão firme no diálogo, no entendimento, na conciliação, e tão firme na defesa do que é correto. A defesa do déficit zero, a defesa da reforma tributária, a defesa do Acra Bolsa Fiscal, o diálogo que ele tem empreendido com os setores produtivos, com a sociedade civil, com investidores internacionais. Aonde ele vai e dialoga, ele deixa uma boa impressão. E isso é saudável, é positivo. Porque parte da valoração econômica de um país não está apenas nos números que reproduz, mas no sentimento que você exala, naquilo que o ministro da Fazenda propõe. Recentemente houve aquela manifestação do presidente Lula de que é preciso gastar e não obedecer ao déficit zero. E eu percebo que nesses últimos dias já houve uma certa modulação do próprio presidente Lula que não repetiu esse discurso e, de certa maneira, fez um afago no ministro Fernando Haddad corretamente. Porque o lado a defender é o lado que o ministro tem se posicionado. Então, isso se reflete positivamente. O Brasil tem tido já as manifestações formais do Banco Central de redução da taxa Selic, da taxa de juros. Isso, a meu ver, se deve também ao arcabouço fiscal, a um cenário mais controlado, exposto, explicitado pelo ministro e ao diálogo que ele soube construir com o Roberto Campos Neto, com o presidente do Banco Central. Em vez de buscar o confronto, buscou o diálogo e o entendimento. Então, eu entendo que este é o bom caminho para o Brasil. Você ainda tem um cenário negativo em alguns setores. Por exemplo, o varejo tem reclamado muito, os números não são bons. Embora o número de desemprego venha melhorando, o desemprego venha diminuindo, a taxa de juros venha caindo, mas ainda tem setores aqui na economia que ainda não estão apresentando uma recuperação, como o varejo, como eu citei. É um processo gradual. Nada na economia se faz de forma instantânea. O varejo vai apresentar, até pela circunstância, uma recuperação mais intensa agora nesse último trimestre do ano. Ou seja, agora, novembro e dezembro, o varejo já começa a apresentar uma recuperação intensa. Teremos um bom Natal. O Natal será bom para o varejo, o varejo presencial e também o varejo virtual. Houve aí um fato novo, que é o crescimento do varejo virtual. Houve um salto quântico no consumo através da internet, dos meios digitais, que no ano passado, no ano retrasado, isso ainda não havia. Isso afetou o varejo brasileiro de forma geral. Não foi apenas isso, mas isso também impactou. Porque o varejo, aonde ele foi moderno, eficiente e rápido, ele migrou para o digital ou complementou pelo digital. Não é um fator internacional. Não são apenas as plataformas internacionais, também plataformas brasileiras podem influenciar. Houve um fato também, e é preciso registrar, que foi o fato, o fator americanas. Isso foi um ruído enorme, para não dizer um arranhão, eu diria, com cicatrizes no varejo brasileiro. Pela dimensão que tinha americanas, a dimensão do escândalo, aquilo respingou sobre o varejo de forma geral. Mas o varejo terá o seu momento de oxigênio bom, agora, neste final de ano. Eu sinto o varejo muito preparado para essas mudanças, e acredito que a reforma tributária pode também oferecer um efeito positivo para o varejo brasileiro no ano que vem. Vou aproveitar que estamos aqui com o ex-prefeito, ex-governador e empresário, para fazer uma pergunta sobre essa situação difícil que passa a capital, que é a questão do apagão após as chuvas que aconteceram recentemente. os ventos, as quedas de árvores, tudo o que causou gente com mais de 60 horas, três dias inteiros sem luz. Tem gente que está sem luz até agora. Como o senhor viu essa situação? Como o senhor avalia essa situação como ex-governador, ex-prefeito e empresário de quem foi o maior erro nessa questão? Está no jogo, cada um joga para o lado. O prefeito joga para um, o governador joga para o outro. E uma questão prática, o que dá para fazer para não acontecer mais? Primeiro, as mudanças climáticas são fatores que devem ser levados em consideração. Fatores climáticos têm provocado ruídos, para não dizer tragédias, em várias partes do mundo. Não é um privilégio do Brasil ou de São Paulo explicitamente. Em todos os países, em todas as partes do mundo. Recentemente, a Califórnia viveu tragédias com incêndios que vitimaram pessoas no país mais desenvolvido do mundo, na área mais desenvolvida, no país mais desenvolvido do planeta. O maior PIB per capita do mundo está concentrado na Califórnia, com as melhores condições de atendimento público. E, mesmo assim, falhas aconteceram, perdas se sucederam, inclusive perdas humanas. No caso de São Paulo, mais do que discutir de quem foi a culpa, é quais as soluções que devem ser adotadas e quais as medidas, Igor e Gustavo, para evitar que novas situações climáticas possam provocar uma circunstância como essa de dois, três, quatro, até cinco dias sem energia elétrica. Quero lembrar que nós estamos só no início do verão. Nós temos um período enorme que vai agora de dezembro até o final do mês de março. Então, nós temos aí quatro meses onde as condições climáticas vão proporcionar circunstâncias difíceis, de excesso de chuvas, desabamentos, ventos, ou até outras circunstâncias também, granizo. Não só em São Paulo. O país como um todo precisa tomar o exemplo de São Paulo, que vitimou pessoas e que deixou pessoas ali em circunstâncias difíceis e até dramáticas, pessoas que precisavam de energia para os seus aparelhos de manutenção de saúde, de atendimento de saúde em hospitais, em prontos-socorros e nas próprias residências, para que essas medidas preventivas possam ser adotadas rapidamente. No caso específico da capital de São Paulo e de outras metrópoles, é a questão de poda de árvore, porque nós temos uma circunstância ruim que se eternizou, que é a utilização de postes e não o enterramento da rede elétrica, como acontece em países do primeiro mundo. Foi um equívoco, um erro, a falta de obrigatoriedade às concessionárias no programa de privatização para não tornar obrigatório o enterramento da rede. Isso passou batido. Isso foi um erro no programa de privatização e que tem que ser corrigido na obrigatoriedade de que isso seja feito, que a cada árvore que cai, além do risco da queda da árvore, aquilo interrompe a rede. E quando você tem 50, 60, 70, 80, 100 fatos simultaneamente, fica mais difícil de você ter uma mobilização de recuperação em diferentes áreas, ainda mais uma cidade com a dimensão física de São Paulo. Mas é preciso haver aí, por parte da Enel, que é a concessionária que distribui energia na capital de São Paulo, a consciência de que ela tem que ampliar e muito o seu sistema de atendimento para fazê-lo mais veloz e mais eficiente. Governador, você tocou num ponto de privatização que está sendo discutido em São Paulo, a privatização da Sabesp. Inclusive, esse caos todo do apagão fez até mesmo parte da direita começar a questionar a privatização da Sabesp. O senhor é a favor ou o senhor, durante o seu governo, não fez, como o Tarsísio agora está pretendendo fazer. O senhor acha que deve ser privatizada mesmo a Sabesp? Se sim, em que circunstâncias, quais ponderações o senhor faria? Sim, ela deve ser privatizada e o governo Tarsísio está no caminho certo ao propor a privatização da Sabesp. E deve utilizar este fato e essas circunstâncias da Enel em São Paulo em relação à energia como referência para o aprimoramento do projeto de privatização que está sendo modelado, aliás, pelo Banco Mundial. Ou seja, uma instituição ilibada e de grande é a YFC, é a International Finance Corporation, que é o braço do Banco Mundial, que tem uma experiência multinacional na modulação de privatizações. Mas aproveitando as circunstâncias e os efeitos, não para impedir a privatização, mas aprimorá-la, melhorar ainda mais os protocolos para a questão de distribuição de água e também de tratamento, de saneamento. Mas não transformar isso numa bandeira contra a privatização da Sabesp. A privatização da Sabesp vai melhorar ainda mais a qualidade dos serviços que ela já presta. Ela é uma boa prestadora de serviços, mas a população aumenta, as demandas também, as intempéries crescem e a necessidade de investimentos é intensa. O governo não tem condições para fazer intensos investimentos em área de saneamento. Nem o governo de São Paulo, que é um governo poderoso, é um governo rico, porque a prioridade era o investimento na recuperação do Rio Pinheiros. E a Sabesp era essencial para o programa de despoluição do Rio Pinheiros. Nós investimos 4 bilhões de reais na limpeza e despoluição do Rio. E entregamos o Rio limpo e despoluído para São Paulo e agora, evidentemente, cabe ao governo Tarcísio manter esse processo. E quem foi o líder nessa iniciativa foi a Sabesp. Se eu tivesse ali colocado o vetor de privatização, isso teria criado um ruído e provavelmente impedido ou limitado o investimento que foi feito na despoluição do Rio Pinheiros. Mas eu sempre fui a favor, eu quero deixar claro também, não quero me omitir aqui, mesmo no período em que governei São Paulo, sempre fui favorável à desestatização da Sabesp. O senhor começou a entrevista falando que não tem nenhuma hipótese de voltar para a política, mas em política nunca é uma palavra muito forte. Quando a gente conversa com alguns aliados seus em São Paulo, ele sempre ainda mantém uma chama de esperança ali que algum dia, talvez em um futuro a longo prazo, o senhor possa retornar para a política, especialmente se a polarização que a gente viveu nos últimos anos, ela for enfraquecida, talvez ela acabar, é uma palavra difícil, mas for enfraquecida. É isso mesmo? Se a polarização mudar, se a polarização acabar, existe uma chance, é um longuíssimo, talvez, prazo, o senhor voltar para a política, mas que tipo de partido o senhor procuraria, que tipo de partido o senhor olha e fala assim, esse partido hoje tem mais a ver com o João Dória desse momento? Gustavo, eu não quero frustrar PSDBistas, nem as pessoas, nem mesmo você, mas a resposta é não, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, Igor, eu não voltarei para a política, isso não significa, repito, mágoa, ou qualquer insatisfação com aquilo que eu exerci na política, tanto nas disputas eleitorais, quanto nos governos que fiz na Prefeitura e no Governo do Estado, modéstia à parte, bons governos, porque montamos boas equipes, foi um governo coletivo, não foi um governo de uma pessoa, mas um governo de um conjunto de pessoas, mas para quem vem da vida privada é mais fácil dizer não para a política e manter-se na vida privada, e reconheço que para quem sempre viveu na política, talvez o não não seja definitivo, mas eu vivi sempre na vida privada, fiz um hiato de seis anos na vida pública, disputando cinco eleições, três prévias do PSDB, duas eleições majoritárias, tive o privilégio que estava de vencer todas essas eleições e repito, ter feito bons governos, mas já dei a minha contribuição, agora é na vida privada, e pela vida privada e como cidadão, na sociedade civil, quero ajudar, quero ajudar a cidade de São Paulo, quero ajudar o Estado de São Paulo, quero ajudar o Estado da Bahia, a parte da minha alma e da minha existência também está no Estado da Bahia, o Estado da minha família e no meu país, tudo que eu puder ajudar eu vou contribuir. Governador, muito obrigado pela entrevista ao Metrópolis, volte sempre, se o senhor quiser fazer considerações finais aí. Só dá que eu trouxe este livro do Tales Guaraci, tomar liberdade aqui de mostrar o livro, João Dória, o Poder da Transformação, Tales Guaraci, colega de vocês, foi editor de Veja, editor de Exame, ele que propôs o livro, não foi uma iniciativa minha e eu aceitei, duas condições eu disse a ele quando ele me pediu para fazer o livro. Primeiro, eu só quero ler o livro depois de pronto, antes de pronto eu não quero ler, depois que eu doaria como doei todos os meus direitos para a pastoral de rua do padre Júlio Lancelotti em São Paulo. O livro já está na segunda edição, acho que vocês vão gostar. Aqui um livro autografado para você, Gustavo, um livro autografado. Muito obrigado, viu? Obrigado pela entrevista, Gustavo, Igor, muito obrigado, sempre bom estar aqui no Metrópolis. Você confere a íntegra da entrevista nos canais do Metrópolis nas redes sociais. Até a próxima!